Música Amigos queridos, boa tarde a todos. Boa tarde também ao nosso deputado Gerson Berger e ao jornalista Pedro do Coto. E os assuntos de hoje, tenho certeza que são do interesse de todos. Já começamos falando da crise vergonhosa que vive a saúde pública no nosso país, em especial no município do Rio de Janeiro. E eu falo Rio de Janeiro porque nós vivemos na cidade e somos atingidos por esta questão. Continuaremos, Pedro e Gerson, cobrando responsabilidades dos nossos dirigentes, especialmente do nosso prefeito. Que ao invés de equipar, dar estrutura, como por exemplo, contratar médicos para ambulatórios que já existem e até mesmo para as UPAs, ele continua construindo, inaugurando, mas atendimento digno à população que é bom, infelizmente nada acontece. Não há médicos nas UPAs, existe uma carência enorme de leitos nos grandes hospitais e nada se faz. E aí não adianta procurar as UPAs numa emergência, pois elas não têm como transferir o paciente no caso de uma necessidade de leito. Uma vergonha. Mas para complicar mais ainda, vemos agora que o dinheiro público da saúde na prefeitura também está sendo desviado para obras em ONGs, como aconteceu agora com o Viva Rio, ao qual o Viva Comunidade estava ligado. O Viva Rio usou mais de 300 mil reais em obras em sua sede, com dinheiro da saúde. E após a denúncia, a ONG anunciou que vai devolver o dinheiro. É muito pouco. Para quem não sabe, esta Viva Comunidade é uma OS que recebeu o contrato de 426 milhões de reais da prefeitura para administrar as clínicas da família e também UPAs. E está diretamente ligado ao Viva Rio. Quer dizer, criam-se OS em cima de ONGs e diga-se de passagem. O Viva Rio não tem nada a ver com gerenciamento de saúde. Sempre teve outros interesses. É tudo uma enganação. Por isso, o sistema público de saúde está nesse caos. Gerson e Pedro, quero ouvir vocês dois. Muito bem, Tereza. Uma vergonha. Como você disse, apenas devolver o dinheiro usado irregularmente é pouco. Essa OS, Viva Comunidade, tem que ser descredenciada da prefeitura. Não pode continuar a gerir recursos públicos. E a Crescentes é também suspeita pelo pagamento irregular de serviços a funcionários. Ela estaria pagando à recepcionista um valor muito superior ao que a prefeitura paga ao médico. Esse escândalo tem que ser apurado e com rigor. Como também tem que ser apurado um outro desvio. O do dinheiro da saúde da União, que está sendo direcionado para a construção de pistas de skate e academias. O Ministério da Saúde recriminou, dizendo que não autorizava esse uso indevido do dinheiro. No entanto, acrescentou que não existe nenhuma garantia de que as prefeituras usem os seus recursos e seu orçamento de saúde para esse tipo de gastos. Parabenizamos o defensor público federal André Odraji, que já anunciou que vai instalar um procedimento administrativo para apurar os fatos. O curioso é que alguns governadores e até o governo federal ainda têm a coragem de defender a criação de um novo imposto para a saúde. Quando todo mundo sabe que dinheiro existe e o que falta é vergonha na cara de alguns gestores que não têm responsabilidade com o dinheiro público e a saúde do povo. É exatamente isso. A saúde é um problema governamental, é um problema de todos, de toda a sociedade. Como é possível que organizações não governamentais possam resolver problemas governamentais? É impossível. A começar por essa viva Rio, que já foi objeto de investigação do Tribunal de Contas da União na administração César Maia aqui. Não pode ser. O dinheiro assim vai pelo ralo. Façam o seguinte, para ter a ver recursos para a saúde, parem de roubar. Muito bem, Pedro e Gerson, mas eu gostaria de passar para vocês o seguinte. Eu às vezes me faço questionamentos e hoje quero dividir um com vocês. Imaginem, mais de um milhão de pessoas compareceu à passeata contra a homofobia na praia de Copacabana. Parabenizamos os organizadores do evento pelo sucesso. Mas fica aqui apenas uma sugestão. Por que não usar também toda esta multidão para se associar ao movimento contra a corrupção, que fez uma manifestação no mesmo local a favor da lei da ficha limpa também e contra o voto secreto na esfera parlamentar? Com tristeza vemos que a adesão a este movimento foi muito pequena. Apenas em Brasília teve uma maior participação da população, chegando a 20 mil pessoas. Parece que em Belo Horizonte não passaram de 350 manifestantes. Que pena! Lamentamos e nos perguntamos, por que a população não se mobiliza maciçamente contra uma questão tão grave e séria? E por outro lado, o movimento contra a corrupção não pode desanimar. Vamos todos nos associar a ele e dar um basta a esta doença tão séria que vive hoje o nosso país. Mas minha gente, passando por um outro assunto e um assunto muito bom. Como vocês sabem, o nosso deputado Gerson Berger aprovou recentemente na Assembleia Legislativa uma lei que estabelece que na rede pública de ensino médio sejam dadas noções sobre o holocausto nazista. E para a alegria nossa, o governador Sérgio Cabral sancionou esta lei que num prazo máximo de 180 dias entrará em vigor. Olha, Gerson, você está de parabéns, a cidade está de parabéns, todos estamos de parabéns. Foi uma grande lei e eu diria assim, uma lei destas, eu acho que vale a nossa existência, vale o nosso mandato. E não poderia deixar de trazer para vocês as falas, na alerje, inclusive, do presidente da casa, do deputado Paulo Melo, sobre este assunto. Agradeço profundamente a todos os deputados que contribuíram pela aprovação desta lei. E ao presidente desta casa, deputado Paulo Melo, pelo interesse pessoal demonstrado, especialmente ao governador Sérgio Cabral, que soube avaliar a importância desta iniciativa para o futuro dos nossos jovens, que aprenderão a respeitar a diversidade e dizerem sempre não ao preconceito e à intolerância. Muito obrigado. Parabéns, deputado Gerson Berg. O governador não poderia ter outra atitude a não ser sancionar a lei de vossa excelência, que é sempre bom lembrar a questão do holocausto, como talvez o pior mal da humanidade, cometido por um povo contra seres humanos e irmãos. Então, parabéns à vossa excelência. Parabéns, Gerson, mais uma vez pela sua lei. Existe uma frase que algumas vezes nós aqui no programa já repetimos, que diz que uma vida vale um universo. E o governo de Israel está seguindo à risca esta frase, quando, num acordo com o Hamas, resolve soltar 1027 prisioneiros palestinos que se encontram em cadeias israelenses em troca da vida e libertação de um único de seus filhos. No caso, o israelense Gilad Shalit, que se encontra em cativeiro, preso pelo Hamas desde 2006. A libertação de Shalit, como disse, inclui a soltura de 1.027 palestinos, sendo que 315 estão condenados à prisão perpétua e 27 são mulheres. Mas que ótimo que o jovem Gilad Shalit poderá, nos próximos dias, voltar ao convívio de sua família e de seus amigos. Parabéns ao governo de Israel por esta difícil decisão, já que o acordo foi aprovado com 26 votos a favor e 3 contra. Um deles, o ministro do exterior de Israel, Lieberman. Bem, Pedro e Gerson, infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela participação dos dois. A você que nos assiste, tenha um ótimo domingo, uma excelente semana e nos encontramos no próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri